Fala galera! Beleza? Vá ver que é muito pra quem é vocês Jogando Free Fire É uma gameplay nova Do canal Primeiro meu dia é só lá assistindo o canal Bora lá Tá gente, bora logo pegando a jama Que eu já tinha pegado Tá, eu vou pegar aqui Ahn... A entrada é boa E... E outras coisas também Cadê? Achei Ou, 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 ou Cadê? Eu não posso ficar, não posso ficar Pode estar aqui Sim, eu não posso ficar Eu não posso ficar Aqui não É, tá atrás, atrás, atrás Deixa eu ver Deixa eu ver Vai atrás, vai atrás, vai atrás Eita Ai... Matei Matei, matei, matei Tá muito bom Tem um pouquinho de dano Não vai ter nenhum dano ainda Pra falar Falar Eu vou fazer daqui Ah, não errei Ah, não errei Ah, não errei Rete Rete, eu não fui ret Mal ret, ah não Não tomou o ret Pega as coisas, pega as coisas Pega as coisas Ai, eu não tomei o ret Pega as coisas Ah, não errei 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 Tem bala Pega as coisas É muito ruim das naitas Diz que as coisas Rete das naitas Mais vezes não consigo Pega a bala Pega a bala Pega a sacada Nada aqui, nada aqui Nada aqui Nada pistola Agora se destra Seja salve Ah, não errei O que você já está falando? Pega a bala Tira a bala Tira-tira 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 Corre, corre, corre Tô a arma ruim, velho Ah Vou pegar uma coxinha agora Cadê? Tem o cara aqui Vou trocar agora Não dá, não dá, não dá Não, não, não Ah, tem dois Quero matar ele, quero matar esse Vou atrever, vou atrever Matei Ah, tá tirando o outro Colete, colete, colete Ah, tem muita coisa Aí Vou pegar essa aqui Ah, caramba Não tem? Ah, tá errando Ah, matei Matei, gente Bora ver Vou machucar Vou machucar Cadê? 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 Cadê esse cara? Tá aqui Ah, tá aqui Ele agora tá quase morrendo Ai Na cabeça Tá na cabeça Pode sair fora Tá aqui se eu te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Ah, tá fugindo de mim Tá fugindo de mim Eu fui não Fugi não, não No caso eu quero ir aqui de médico Eu vou colocar meu negócio bem aqui 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 Ai Pronto, pronto, pronto Eu vou ficar escondido Cadê? 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 Eu tava voando Ai, ai, não, não Não, não, não Onde tá indo? Onde tá indo? Achei, achei, achei Não tem barra de knife Ai, caramba A gente tá indo, a gente não tá indo, velho Tá porque ele é bem ali, ó Achei, achei 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 Pode fugir Esse aqui é meu A gente tá quase morrendo Vai atrás dela, vai atrás dela Não vou alcançar Não vou alcançar, eu acho Eu acho que eu vou matar ela na panela Ai, travou Assim mesmo, tá, gente? Ah, tá É assim mesmo Desculpa Ai, velho, eu vou morrer Tá travando pra mim Tá travando pra mim Eu acho que a gente tá travando Não, não, não Ah, é safe Mata Matei Carrega aqui Muita bala, muita bala Muita bala Muita bala Muita bala Muita bala Nossa, muita mira Agora eu ganho Ai, caramba Nossa Tudo bem aqui Tudo bem Eu tenho a precisar de Essa bala aqui Peraí Tá Não tem uma mira Uma mira Finta Sniper Uma bala Não sei Pronto Ficou a panela mesmo Tô doido Ficou Vou A panela Sniper Me dá nos caras Eita Já achei Ficou rápido Eu vou pegar a bala agora Pra eu ter a preta Meu Deus Já não tem nada Pelo amor de Deus Oscar Pode ir embora Pode ir embora Vou te matar Matei Bala Nossa Cadê Aqui de médico Muito aqui de médico É bom Tudo bem E Tá O que eu acho É essa Aqui é a Mó toca Ah, tá É o Danger Ah, caramba Não sei como que eu tô Matando Não, não, não Sai do carro Sai do carro Sai do carro Matai Vou recarregar aqui Aqui Tem uma bala ainda Eu não vou comprar Esse negócio não Marquei no meio Da Marquei aqui Marquei aqui Que é o meio Da safe Deixa eu Contar uma casa Putz Putz Deixa ele vir Deixa ele se aproximar Ele tá indo em cima Tá indo em cima Sempre se dar mal Onde vai em cima Ai, não, não, não Ai, ai, ai Tá brigando, tá brigando Tem um carro Agora Nossa Linda Velho O cara vai embora O cara vai embora Vou fugir o carro Tô nem aí Vou em cima Filha da mãe Não Aí, batei No carro Ah, como assim Nossa Travou, gente Morri Esse foi o vídeo Não tenha gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E adeus Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí